O que você quer? Afasta, afasta, afasta. Me chuta, não me chuta, não. Eu não estou fazendo nada, você me chuta, não. Afasta, apasta. O que eles estão fazendo com a companheira, a companheira não está fazendo nada, é uma mulher, é uma mulher que vários soldados estão agredindo na guerra.